Vamos a falar do Brasil, porque todo mundo pode torcer pelo Hexa Campeonato na Copa do Uno, mas ninguém tem o nível de precisão de uma família do Distrito Federal. Dá só uma olhada. Uma família com o sobrenome tradicional, da Silva. Todos reunidos pela seleção brasileira. 14 pessoas. Tá, e por que a gente tá falando deles agora, hã? Não percebeu nada de estranho aí? Olha bem nas mãos dessa rapaziada toda. Todos têm seis dedos nas mãos. A família do Hexa, sim, eles levam o Hexa Campeonato na ponta dos dedos. Péssima essa, né? Mas é verdade, seis dedos. E ó, eles já estão acostumados em ser, digamos, diferentes. E tiram até proveito da situação. Falam que eu digito muito rápido, mas assim, eu nunca tive os cinco dedos pra poder comprovar se eu digito mais rápido que seis. Mas você digita com seis? Com seis. Então digita mais rápido. Que aflição. Muito legal, hein? Muito legal, muito legal. Tô aqui recuperado. Já? Sensacional. Barriga cheia. Fica a cela. Então...